Ela tá solta de tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Deu, 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 xiii Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum E agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Ela tá solta de tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu Seu coração não faz tum-bum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-bum Agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum E agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum E agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Denis e Kevinho, eu tenho certeza que por essa você não esperava BUM